O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defende que as novas regras da mobilidade dentro da comunidade de países da língua portuguesa vão mexer na vida concreta das pessoas e lavar a notariedade da organização junto dos cidadãos. Portugal e Cabo Verde apresentaram no início de 2017 uma proposta concreta com um regime de mobilidade própria da Cplp e no passado mês de julho, no Sal, os chefes de Estado e de governo mandataram-nos mais uma vez para continuarmos a trabalhar para procurar concluir essa solução, afirmou Santos Silva. Reagindo ao mandato do novo secretário-executivo da Cplp, o embaixador português Francisco Ribeiro Teles, que entra em funções a 1 de janeiro, Santos explicou que é um dos diplomatas mais experientes e qualificados que o país tem, com uma experiência profissional em diferentes países da Cplp, como Angola, Cabo Verde e Brasil. Santos Silva destacou a mobilidade que tem a ver com as pessoas concretas e não apenas com políticas mais alargadas, áreas em que a Cplp já tem mostrado trabalho. Diz ainda que dentro de todos os países da Cplp é necessário um instrumento de reconhecimento das habilitações escolares e das qualificações profissionais para permitir a mobilidade profissional.